E aí moçada, tudo beleza? Pra você que não me conhece, eu sou o Diego Mendes e está começando mais um vídeo e vamos dar continuidade ao nosso querido e amado Resident Evil. Esse jogo está ficando cada vez, cara. Cada vez, é sério mesmo. Todo vídeo eu falo isso, mas todo vídeo é algo diferente. E agora, depois que a gente enfrentou a Margareth, achou uma menina louca perdida num lugar e numa casa, conseguimos o braço, agora aparece um outro maluco que a gente vai ter que enfrentar também. Então, vamos logo pro vídeo, porque eu não quero enrolar. Demorou-se? Bora, moçada. Ok, let's go. Vamos lá. No vídeo passado, o cara falou pra eu dar uma olhadinha no freezer aqui do trailer. Vamos ver o que nós temos aqui. Eita, rapaz. É a cabeça. Oxi. Caraca, velho. Olha só. A cabeça, ó. É uma cabeça que se transforma naquele bicho. E nós temos aqui o porco que está esperando você na sala de sessão. putinha. Putinha. Puta ferra, hein? O porco está esperando você. E agora, hein? Não tenho munição nenhuma. sem munição suficiente pra fazer... Vamos ver onde é que a gente tem que ir... Olha, ainda tinha uma outra... peraí. Peraí. Tá ferro. Esse negócio aqui está brilhando mais do que eu deveria. É aqui que eu vou ter que vir. Mas, pra isso, eu preciso ir lá na sala de... Obtenha um ingrediente do soro com o Lucas. Ache o delegado na área de processamento. O delegado está na área de processamento. Garagem. Área de cozinha. Dispensa. Sala principal. Sala de motoramento. Suprimento. Sala de desenho. Caraca, hein? Tá rolando frevão ali. Deve ser a casa daquele maluco. Calma aí. Sala do inspetor. Lavandeirinha. Cozinha. Ué, enfim. Se eu falar pra você que eu esqueci o nome que o cara falou lá... Só vou pegar aqui, só pra eu pegar o nome de novo. O porco está esperando você na sala de cessação. Sala de cessação. Onde será que é isso? Estamos no trailer. Estrutura. Galeria. Sala de jantar. Estação. Sala de jantar. Sala de jantar. Vamos lá, filho. Eu tinha que vir pra cá, né? Welcome to the paradise Aqui eu preciso de alguma coisa pra abrir aqui Que eu não tenho Agora eu preciso achar essa sala de cessação E o delegado, obtenha Cria o soro Obtenha o ingrediente do soro com o Lucas Ache o delegado na área de processamento Vamos ver se a gente acha o delegado Porque o delegado foi morto O delegado foi morto Aqui embaixo Vamos ver se a gente acha o delegado lá embaixo Pera aí Eita, cara, tá escuro Ah Ah, cara Eu tinha trancado, não? Destrancado essa parada? Vai, cara Tá diferente aqui, hein? Ah, tá só escuro Eita caramba Bora aí O clima aqui mudou bastante, cara Parece que... As coisas pioraram Da última vez que eu estive aqui Bora lá embaixo? Vamos ver se... Vamos ver se... Se eu posso vir aqui Qual é a chave que é dar pra abrir aqui Qual que era É... Ainda é... Ainda é a chave que é uma serpente Eu não tenho a serpente Eu não tenho a serpente Caraca Caraca, as coisas ficaram feias aqui, hein? Bora ver O delegado, ele... Estava aqui Ai, a véia Meu Por que essa véia? Ó E a véia fica olhando, cara A véia Meu Deus O delegado tava aqui Ó Tem um corpo aqui, ó Ó o corpo ali Eita ferro Opa Caraca Que que é isso, véi? Que que é isso, meu Deus? Meu Deus Olha como é que tá esse lugar Aqui é o cemitério do véio O véio morreu aqui Meu Deus Bora lá no delegado O que que eu vou pegar aqui? Ele tá sem a cabeça A rigidez do cadáver deve... A rigidez do cadáver deve ter começado As articulações já estão duras Tem um... Ai, caramba Tem um fendedor doce Injuativo Ele já está apodrecendo E aqui Prove que o homem De verdade Prove que o homem de verdade Enfie Sua mão na garganta desse corpo Cara O que tem aqui, hein? Espaço insuficiente Vai, cara Peraí, peraí Tinha que ter tirado esse negócio Pouche, vida Pouche, vida Calma aí Calma aí O que que eu posso tirar aqui, cara? Vamos ver o que que tem aqui Olha só A chave de cobra Eita Ferro, cara Beleza Temos Temos A chave de cobra Que dá pra gente Fazer alguma coisa Mas esse aqui é o problema Olha lá Meu Deus Só tem uma Caraca Agora esses caras Não Vambora Vambora Tô sem munição, cara Sem nada Nada, nada Beleza Conseguimos a chave De cobra A véia já não tá mais aqui Ai, cara Temos a primeira porta aqui Da chave Que a gente pode utilizar Meu Filha da puta Ai, cara Vou ter um ataque cardíaco Cadê a cobra? Aqui Bora ver O que que tem aqui Ai, tem Tomara que tenha munição Ah, filha da mãe Olha só A porta aqui Merda, cara E agora E agora E agora, e agora, e agora Peraí Vamos usar isso aqui Aqui Gostaria tanto De ter minha Ai, Deus Vamos Não dá pra fazer mais nada Cara Vamos sair voado Se ele aparecer A gente sai voado Vamos sair daqui Meu Deus Vai, Eton Nossa Dava pra ter saído Pelaquela porta Lá do lado Que boca Tem alguém aqui Vai, vai, vai Eita Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai Eita Eita Que susto Cara Eu pensei Meu irmão Sai pra lá Capiroto Peraí Bora botar aqui Essa Levar aqui Trazer de volta A minha escopeta Peraí Colocar de volta A minha escopeta Tá Tá Gente Separador Não sei Que que é isso Ainda Tá Meu Deus Cara Que medo Bora E agora A gente pode subir Aqui na casa Porque aqui na casa Também tem Ah Filho Olha isso Vem Isso Mas por que Vocês estão aqui Vem, vem, vem Vem na cabeça Tá Tem uma porta aqui Que precisamos entrar Pra dar uma conferida Beleza Vamos ver o que nos aguarde Aqui A velha Meu Deus do céu Velha Olha o quarto Da velha Bom, mas dá vontade De meter só uma bala nela Só uma Primeiro socorros Que isso Peraí Ah Três horas Preciso ajustar Essa hora Aqui Nalguma coisa Tem que ver o relógio Eva Quem é esse cara? Abril de 1980 Jack Entra para os Fuzileiros Beleza Ai Velha Não vemos nada Opa Gasou Mas eu não tenho espaço Ai Deixa eu ver aqui Se dá para combinar O meu Deus Peraí Rapidão Peraí 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 Mochila Ah Papai Aí sim O que é isso aqui? Foto do tesouro Meu Deus Que nós temos Nada Foto Foto Évora Que não temos mais nada Opa Parece um diagrama De algum É uma arma E ela está perto do banheiro Na sala Que tem Beleza Ela está na outra sala Ela está na outra sala Onde é que tem Do lado um banheiro Vamos atrás desse banheiro Cara Olha a velha Fih O que é que essa velha Está fazendo aqui Não dá para matar Essa velha Eu tenho que arrumar Deixa eu achar Onde é que tem A mesma hora Que todos os outros relógios Deixa eu ver O outro relógio Que tem aqui embaixo Tem que achar Algum relógio Aqui Onde tem O relógio Papai Aquele relógio Deve abrir Alguma coisa Caraca Filho Aqui O relógio Aqui São 10 e 3 Bora ver Agora Eita Moleque Olha só Que velha Malandra O que nós temos aqui Não E agora Onde eu estou Botaram escopeta Porque eu não quero Que lugar é esse Eita Poxa Caraca Meu irmão Será que aqui é Um lugar lá Nossa senhora Uma vaca Um cartão magnético Beleza Temos um cartão Munição de arma de mão Meu Deus Cara Que assustador Que jogo é esse Cara Pera aí Bora botar aqui A arma de mão Se aparecer Aqui deve ser A sala de cessação A sala de processamento Beleza Eu preciso Encontro os dois cartões magnéticos Preciso achar Outro cartão Voltamos Imaginava Eu imagino Pera aí Por que a porta fechou Bora sair por aqui Cadê ele Cadê ele Cadê ele Cadê ele Nossa senhora Calma Filho Eu não quero gastar munição Deixa eu ir Meu Deus Ai viado Caraca Apareceu Falogo 3 Se eu não tivesse Esse escopetinho Aqui Já era Hein filho Bora aí Bora procurar Pra ver se a gente Não acha mais portas Vamos ver se lá em cima Não sobrou nenhuma porta Que eu deixei pra trás Já fomos ali No quarto da véia Eita ferro Olha uma porta ali Cara Por que a casa Ficou assim Meu Deus Vai Olha o quartinho da menina Deixa eu fechar essa porta Pião Está quebrado Évora Nada Nada De abril Oliver parou De berrar Mas Às vezes Eu escuto batidas Lá em cima Fede de verdade E tem algum líquido esquisito Pingando no teto Bom Já que eu tive tempo Mudei o troféu De controle remoto De novo Agora vai Vai brilhar Mesmo de noite E agora Esse aqui Opa Abriu Olha só Que isso Vamos ver Boleta Cartuchos Terceiro lugar Segundo concurso de engenharia Não Engenharia Júnior Beleza Olha o teste de troféu Segundo lugar Engenharia Temos nada Menção rosa Campeonato Amador De robótica De 1998 Temos nada Aqui no taco de beisbol Mamãe Mamãe me levou Para o hospital Na cidade Eles tiraram Uma foto Da minha cabeça Em uma máquina Esquisita Então mamãe Comprou Um quebra-cabeça De 250 Peças Para mim Na loja O idiota Do Oliver Continua me provocando Você É doido Eu menti Para o Oliver Eu disse para ele Vim no meu aniversário E aí fechei ele No sótão Com controle remoto Ele então Ele não parava De chorar Me deixe sair Lucas Mudei o controle remoto Para a idiota Da Zoe Não entrar no sótão Fundi ele Em um dos meus troféus De concurso De inveja Beleza Aqui Já achei Eu sei que tem alguém Lá em cima Que agora é a hora Eita Ferro Quem será que está aqui? Caraca Oxi Contrato de renovação Cliente Eckbacker Construtora Período de construção 10 de novembro de 92 Instalação da entrada Ativa para sombra da sala Machado de brinquedo Opa Aquele ali vai servir Para alguma coisa Cara tem outra passagem Meu Deus Meu Deus Outra passagem Bora aí Peraí Errei Errei Calma Peraí que esse aqui Está mais difícil Peraí Se não Tem que girar agora Ai cara É difícil no mouse Agora gira para baixo Ai Peraí 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 Aff Cara Pera Esse lado aqui É para cima Caraca Esse aqui é difícil Peraí Não Não Peraí Chegou Machado te mandou mensagem Que que é A Machado te mandou mensagem Do que Vai logo Tá bom O meu junto vai começar Trabalhar bem ele Oito horas Eu tenho que deixar ele Chato toda vez Quando eu vou jogar É isso Opa Ó É do jeito aqui Mas do outro lado Ó Consegui Mas é do outro lado Tem que só inverter Ó Aí Consegui Bora Alguma coisa Vou ver se tem como Não tem É Foto do tesouro Fluido químico Machado Um machado de brinquedo É só para criança E portanto não pode ser usado Como arma Tá Não sei então Para que que eu peguei Se eu não posso Utilizá-lo Temos outra fita aqui Vamos fazer o seguinte Vamos descer Bora descer Vamos lá no inventário E Vamos deixar essas coisas lá Deixa eu ver aqui Onde é que tem o inventário aqui Aqui embaixo Bora lá no inventário Vamos deixar essas coisas É Tudo que eu posso deixar Vamos levar só o essencial E A gente volta lá Para pegar Tudo novamente Mas é isso aí Moçada O vídeo está bem longo Eu vou finalizar por aqui E a gente volta No próximo episódio E se você curtiu Não se esqueça De se inscrever Deixar sua curtida E Deixar nos comentários O que você vem achando Do vídeo Demorou Eu vou ficando por aqui Um forte Querido abraço E tchau E tchau